Novidades no caso Red Bull. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1 seja bem-vindo a mais um vídeo eu sou Matheus Pucci já fizemos um vídeo segunda-feira sobre toda a questão da Red Bull do teto orçamentário se você não viu lá nós explicamos qual é o problema qual a defesa da Red Bull quais são as possíveis penalizações mas se Verstappen pode ou não perder o campeonato que na verdade pode mas é algo que eu acho muito difícil de acontecer mas o regulamento prevê que sim e também dê a minha opinião se você não viu vai lá porque aqui eu já vou direto ao assunto então vamos lá tem uma matéria nova que saiu foi amplamente divulgada hoje do Corriere da Itália em que tem uma entrevista com o Helmut Marco e nessa entrevista nós temos alguns pontos muito importantes que foram colocados pelo Marco inclusive já numa potencial culpa da Red Bull em que ela poderia estar se utilizando já de uma forma de atenuar de abrandar a sua pena então o que que acontece aqui vamos direto ao ponto nós sabemos que amanhã quarta segunda-feira vai sair todo o resultado da investigação da FIA se Red Bull e Aston Martin forem condenadas elas terão que participar de um tribunal em que a decisão não pode ser levada para uma outra instância então o que for falado ali acabou já era é a punição que vão receber e nesse caso existem alguns pontos que o Helmut Marco está considerando ele falou que talvez tenham interpretado o regulamento de forma diferente da FIA em alguns pontos e por isso estão discutindo com a entidade máxima eles têm várias empresas como a Red Bull Advanced Technologies, a Red Bull Technology e a Red Bull Powertrains e é importante para eles separar de forma muito clara em termos de custos com o pessoal precisa deixar tudo muito certinho para não ter confusão. Helmut Marco reitera que não sabe como Mercedes ou Ferrari sabem das contas da Red Bull mas no final das contas essa frase de Helmut Marco daqui a pouco nós vamos prosseguir com uma outra fala mas essa que eu citei agora ela já é importante pelo seguinte Marco já coloca a Red Bull como tendo uma interpretação diferente da FIA o que pode entrar no regulamento como uma cooperação como um facilitador da Red Bull para as investigações ou seja a Red Bull já estaria falando olha eu errei mas é porque eu entendi de tal forma e por que isso é importante? Porque o regulamento prevê que a equipe que facilitar as investigações vai sim ter a pena abrandado então nesse caso nós estamos falando de uma Red Bull que já poderia estar jogando com o regulamento debaixo do braço falando olha a gente está te ajudando a gente só interpretou errado toma aqui os dados foi assim assim assado porque se eles forem mesmo condenados aí no caso a pena não seria tão dura então por exemplo vamos supor que a pena fosse a exclusão do campeonato de 2021 de pilotos e construtores aí a Red Bull fala não mas a gente ajudou não sei o que aí a FIA vai lá e fala não tudo bem então vocês vão receber uma multa e vai ficar de fora de um quali de 2023 aí beleza eles mantém o que eles conquistaram em 2021 então tudo isso faz parte do jogo já seria uma forma da Red Bull estar se precavendo mas não para por aí essa questão de ter várias empresas é importante porque conforme texto que o Sérgio Milani publicou mais para o meio do ano alguns meses ele fala justamente que a Red Bull tem sim os seus gastos com a Fórmula 1 mas é a Red Bull Racing é uma subsidiária da Red Bull Technology o que significa que alguns gastos vão para Red Bull Technology e não para o balanço da Red Bull Racing então o grupo Red Bull pode fazer uma brincadeira financeira que não seria vamos assim dizer ética mas que ela estaria dentro da norma dentro do que é considerado normal no regulamento da Fórmula 1 ela poderia estar brincando com esses recursos da Red Bull Technology da Advanced Technology esqueda de hipercarros e também da powertrans que é de motor para justamente contratar pessoas mas o dinheiro ficar ali e não na Red Bull Racing de Fórmula 1 na divisão de Fórmula 1 que seria aonde a FIA poderia ir olhar todos os gastos então o Real Multimarco já deixa muito claro que sim existe essa questão existe esse detalhe sobre o dinheiro e também não para por aí se você acha que parou por aí não não para por aí a princípio existem seis pontos seis gastos altos que a Red Bull não teria colocado no seu balanço e a FIA estaria conversando com a equipe e a Red Bull falou o seguinte o Real Multimarco falou o seguinte que se dois desses seis gastos forem incluídos no relatório financeiro da Red Bull eles ainda vão ficar dentro do teto de gastos tranquilamente mas os outros quatro se forem incluídos aí já tem um problema por isso que é importante a FIA saber para que lado vai cada dinheiro da Red Bull porque nem todos os gastos ali seriam da Fórmula 1 então nós estamos vendo que existe sim uma complexidade nisso tudo se esses seis gastos forem colocados de acordo com o que está sendo noticiado poderia ultrapassar o teto orçamentário em até 10 milhões de dólares o que seria muito colocaria a Red Bull numa circunstância bem difícil até porque a título de curiosidade a Alfa Romeo reservou apenas 2 milhões de dólares para o desenvolvimento do C42 e a Ferrari apenas 7 milhões para desenvolver o seu carro então nós estamos vendo que o que a Red Bull teria ultrapassado em tese é maior do que o que a Ferrari colocaria para desenvolver o seu carro porque os 140 milhões engloba salários engloba uma série de coisas não só a peça que vai para o carro em si por isso que você pode estar achando um pouco baixo esse valor de desenvolvimento mas no final das contas nós temos esse problema das empresas de como a Red Bull vai colocar essas empresas na brincadeira porque Mercedes e Ferrari hoje temem que FIA e Red Bull façam um acordo para que evite uma punição mais severa usando tudo isso para fechar algumas áreas cinzentas ou seja o regulamento foi mal escrito a Red Bull se aproveitou dele a FIA não vai ter como contra argumentar porque é uma brecha e aí a Red Bull vai ficar de boa vai sair ali tranquila e não vai ter problema nenhum a Red Bull então estaria se utilizando de datas atenuantes do ano zero de aplicação do teto orçamentário e sua complexidade coisa que as equipes consideram incorreto mas vamos lembrar as demais também podem fazer isso Ferrari Mercedes também podem fazer esse esquema de ficar brincando com as finanças passando para a empresa XY falando que é um de departamento de outro departamento e no final das contas tá indo para a Fórmula 1 seria quase que uma vamos assim colocar num termo simples não querendo falar necessariamente mas seria quase que uma lavagem de dinheiro dentro da empresa contra a FIA seria uma lavagem contra a FIA a Red Bull manteria os seus gastos dentro do grupo Red Bull mas não especificando em qual setor então o dinheiro foi para powertrains mas na verdade desenvolveu o carro o dinheiro foi para advanced technologies mas na verdade do pessoal que foi contratado ali era para Fórmula 1 e não para hiper carro esse tipo de detalhe é o que tá pegando e as falas do real multimarco de que existem seis grandes gastos que estão sendo considerados e também falar que eles interpretaram de uma outra forma já mostra claramente que a Red Bull já trabalha assim com a possibilidade de ser culpada vamos ter que esperar amanhã amanhã acredito que cedo a gente já vai ter esse resultado eu espero que o nosso primeiro vídeo do dia né no período da manhã para você que não sabe temos dois vídeos por dia já seja seja sobre o assunto já seja sobre o parecer da FIA sobre o assunto e eu conto com você não esqueça de se inscrever ativar o Sininho para não perder nada tem aí embaixo link do discord aberto se você quer ser um membro estaremos juntos aí no grande prêmio do Japão então é isso um grande abraço valeu e falou